Com o amadurecimento da observação passiva não reativa, todos os loopings do imaginal eles vão sendo identificados de imediato, inclusive os loopings que ele cria, como por exemplo, se é possível ou não um viver fora dos loopings do imaginal sensorial condicionado. Se é possível ou não o silenciar total desse fluxo não solicitado. E o imaginal ser utilizado só de forma consciente quando há necessidade da criação. Tudo isso vai sendo identificado no ato. A preocupação que o imaginal lança com o bem-estar, com os sentimentos ou mesmo com o fluxo dele próprio. Tudo isso vai sendo detectado no ato, identificado no ato. Nessa identificação imediata não ocorre aquela antiga identificação inconsciente com os impulsos emotivos reativos. E aí não há cristalização disso que está sendo observado. Vai ficando cada vez mais claro, você vai confirmando por si mesmo que toda preocupação excessiva consigo mesmo ela é um resultado direto da identificação inconsciente com esse fluxo mecânico e não solicitado de memórias, projeções, que vão criando todo um monte de sintomas. E aí a preocupação com o sintoma, que também é a imagem que vem na mente sobre o que está ocorrendo com os sintomas. Quando você vai perceber tudo isso, tudo isso vai desmontando. Persez-se o aquilo! Apenas a comunicação, se transforma no potentemente, com o que está ocorrendo com os sintomas. E aí a preocupação com os sintomas, que tipo-taple e quem precisará de mim sobre o que está ocorrendo. Obrigado.